É dúvida, é Daiane. E de todos, entre todos, você é a pessoa que eu tinha mais afinidade lá fora. A gente teve até uma fé. E aqui você se demonstrou uma outra pessoa. As minhas fichas que eu botei não foi posicionada lá fora. É em relação ao jogo. E às vezes o seu modo de falar, o seu posicionamento, você às vezes não deixar as pessoas falarem, não deixar as pessoas se expressarem. Você corta, você tem uma opinião diferente, você fala às vezes de um modo ameaçador. E isso me incomoda.